Bem, estamos aqui na Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer de Matão para falar aí de uma doação que houve durante o Carnaval. Estou aqui com o Marco Aurélio, presidente da Garrazoa por Assuntos de Carnaval, né Marco Aurélio? Foram 444 litros de leite que vocês conseguiram fazendo aquela troca de leite por abadás, é isso? Isso, isso, isso mesmo, esteja. Uma boa tarde para todo mundo, né? É isso, a gente fez a troca dos abadás pelos litros de leite e totalizamos aí uma quantia de 37 caixas que se torna aí 444 litros de leite, onde a gente fez a doação, né? Pessoal da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, tá? Quando é que funcionou a mecânica aí de troca? É, a gente divulgou, né? Nas redes sociais, o pessoal foi até a gente, né? Nos ensaios que a gente fez e trocaram. Simplesmente deram uns 3 litros de leite e a gente forneceu o abadá. Onde algumas pessoas trocaram apenas pela iniciativa, né? Que tivemos de fazer a troca. Umas foram com a gente para a folia e desceu a avenida com a gente. E no final disso aí tudo a gente arrecadou e veio e fez a doação para elas. Marco Aurélio, só para que as pessoas entendam, né? A Garra Azul tem um lado que é o lado de torcedor da Matonense e tem esse lado que é o da escola de samba, é isso? Isso, é isso aí mesmo. A gente tem, né? A torcida, né? Do time da Matonense, a Garra Azul. E a escola de samba também tem o mesmo nome de Garra Azul, que é a oriunda da torcida. Os ensaios são feitos lá na Vila Santa Cruz, isso? Os ensaios são feitos na Praça do Quarto Centenário, frente ao Bar do Teco ali, né? O ponto tradicional ali. Isso, é, o ponto tradicional. Para o próximo carnaval de 2025 vai ter algumas mudanças. A gente está com alguns projetos novos aí, então vai haver algumas mudanças. A gente fala para o pessoal aí acompanhar as nossas redes sociais, e que lá a gente vai estar divulgando também esses novos projetos, essas novas ideias e também os locais de ensaio. E durante o ano vocês ensaiam e é aberto também para... Isso. Acaba se transformando em um evento, um ensaio. Isso, é, para a população. Quem quiser participar do ensaio, adulto, criança, idoso, homem, mulher, está aberto ao público. Qualquer um que quiser vir participar com a gente, será todos muito bem-vindos. Não precisa esperar chegar o carnaval, não, né? Não, 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 não. Só vamos esperar passar a quaresma. Passou a quaresma, a gente começa a projetar 2025. Ouro come outra vez. Aí já a folia começa de novo. Agora vamos conversar com a Silvia, voluntária aqui desde sempre, né? Da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. Silvia, mais uma doação, né? 444 litros, reforça um pouco a dispensa, né? Veio em boa hora, mas está sempre precisando mais, né? Graças a Deus, foi muito bem-vindo. Queria agradecer a esses meninos pela iniciativa muito especial, muito importante. Continue com isso, que é muito bom. A gente passa muita dificuldade, janeiro, fevereiro, março, de doação, porque final de ano, férias, o pessoal viaja. Esses 440 litros vai dar para uns 15 dias. 444? Dá para 15 dias. Então a gente tem uma média de 4.500 litros por mês. E aí nós estamos até aqui, aproveitar esse espaço que você está nos dando, que sábado nós vamos estar aqui de plantão. Próximo agora? Sábado agora, de plantão das 9 horas da manhã até as 17 horas. As pessoas que quiserem colaborar conosco, trazendo o leite, nós vamos estar aqui o dia todo esperando. A Sandra é outra voluntária que é da associação, né Sandra? Sim. Iniciativas como essa, né, acho que encorajam vocês a prosseguir com essa luta, né? Que é uma luta diária, né? É uma luta diária, todo dia, né, nós precisamos de leite, porque os pacientes vêm buscar, né, e o nosso estoque está um pouco baixo. Como janeiro, fevereiro e março, a doação cai bastante, então por isso que no sábado agora nós vamos fazer esse plantão pra gente arrecadar um pouquinho de leite pra nossa, pros nossos pacientes. E na hora que outras instituições como a Garra Azul, né, se sensibilizem com essa doação e também façam o mesmo, né? Tomem a iniciativa, né, e começam com algum evento que vai fazer, né, um aniversário, ah, eu não quero presente. Pede um litro de leite. Ninguém traz presente, eu quero doação de leite. Eu quero uma doação de leite. E aí ajuda a gente, né? Mesmo porque o leite pro paciente é tão importante quanto o remédio, então nós precisamos dessa doação. Você me disse que são quantos litros por mês necessários? 4 mil. 4 mil? 4.500 litros por mês. Começou o mês, tem que ter essa provisão aí? Isso, por exemplo, um paciente que usa sonda, ele faz 5 refeições por dia. Então uma caixa dá pra uma semana. O ideal seria se nós pudéssemos dar 4 caixas pra esse paciente, mas a gente não consegue, infelizmente. Por isso que nós precisamos de muita doação, que as pessoas... Sensibilizem, né? Sim, participe com a gente, porque o leite é tão importante quanto o remédio. A senhora dá além do plantão que vai acontecer no sábado, né? Durante a semana, quem quiser doar, como deve fazer? Nós, a associação fica aberta das 13 horas às 17 horas, todo dia, né? E quem quiser vir aqui pra fazer a entrega dos leites, né? Ou mesmo, se não... Ah, eu tenho uma caixa de leite pra doar pra vocês, não tem condição de vir trazer pra gente, dá uma ligadinha aqui pra gente, que é o que nós vamos buscar. E qualquer que seja a quantidade, né? Qualquer quantidade, um litro de leite pra gente já é... Nossa Senhora, já ajuda bastante. Se milhares doarem, né? Um, né? Um litro de leite já chega no nosso montante mensal, que é de 4 mil a 4.500 litros só. Vou lançar uma ideia aqui que eu tive, enquanto a gente tava conversando, já que terão vários ensaios durante o ano. É um evento que tal também incrementar nos ensaios, Marcareta? Com certeza. Pessoal aí, quando a gente lançar os ensaios, né? Que quiserem ajudar e colaborar, podem levar o leite nos ensaios lá, que a gente recolhe, guarda e traz pra elas aqui na associação. Mãe Silva, reforça então o apelo. Então, no sábado, próximo agora das 9 às 17 horas, nós vamos estar aqui de plantão. As pessoas que quiserem colaborar, trazer o leite, não posso levar, liga aqui pra nós, a gente vai buscar. Sábado, reforça então o apelo. Sábado, das 9 às 17, estaremos aqui de plantão, esperando todos vocês pra virem ajudar a gente na doação. E nos demais dias da semana também. Sim, de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas, nós estamos aqui. Bom, agradecer ao Marco Aurélio, né, por essa doação, que você transmita para as pessoas, né, que tiveram a disponibilidade de trocar o leite pela Abadá. Então, leve os cumprimentos pra eles. Claro, não, Esteliz, a gente que agradece aí o espaço, né, pra estar divulgando o nosso trabalho e dizer que a torcida não é só o futebol. Tem mais coisas aí envolvidas na torcida do que somente o futebol. Fazer um trocadilho então aqui, se você me permite? Pode, pode fazer. Doação de leite para a Associação Feminina de Combate ao Câncer. Agarre essa ideia. Com certeza, aí, ó, bom trocadilho, agarre essa ideia. Tá bom.